Desafio de matemática básica, vamos resolver aqui três expressões numéricas. Se você acertar tudo, comenta pra mim aqui, tá? Mas pode comentar também se você acertar só uma, acertar duas, ou até mesmo errar todas, não tem problema. Tá bom? Bora lá, vamos fazer essa primeira aqui. Cuidado que pode ter pegadinha, hein? Numa expressão numérica, pessoal, a gente primeiro tem que fazer o seguinte, olha só. Observar a hierarquia das operações, né? Eu tenho subtração, tenho multiplicação e tenho adição. Sem dúvida que primeiro a gente faz aqui a multiplicação, tá? Eu até posso fazer esse 4 somado com esse mais 12 aqui, tá bom? Mas esse 4 aqui, menos esse 4, eu não poderia fazer. Porque este segundo 4 aqui, ele tá aqui, ó, envolvido numa multiplicação, tá bom? Isso é uma coisa que muita gente não percebe, esse detalhe, tá? Ah, tem que fazer a multiplicação primeiro. Repete aqui, repete lá. Calma, é quando as coisas estão misturadas, envolvidas, né? Então, eu vou até fazer essa de modo diferente pra ficar bem claro isso, pra que você não possa perder tempo. Esse 4 com aquele 12, eu posso fazer. 4 lá, mais 12, dá 16. Sem problema nenhum. Esse 4 menos 4 aqui, eu não poderia fazer primeiro. Porque, como eu disse, esse segundo 4 tá multiplicado aqui, ó, pelo 3. Beleza? Mas esse aqui, lá no final, pode fazer sim. Isso é uma dúvida que algumas pessoas têm. Aproveitei pra tirar aqui. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, dá 4. Letra D aqui, então, a nossa resposta. Beleza, gente? Quanto dá essa expressão numérica aí, pessoal? Hein? É. Olha, eu tô afim de ensinar pra você um pouco mais profundo que normalmente se faz por aqui pelo YouTube, né? Potenciação, divisão, soma, multiplicação, logo de cara. Primeiro é a potenciação, não tenha dúvida. Mas, deixa eu te falar uma coisa que eu até falei na primeira questão que a gente fez. Olha, na verdade, esse 9 dividido pelo 3, eu não posso fazer, porque esse 3 tá envolvido na potência. Mas, quer ver uma coisa? Esse 6 vezes 2 aqui, não tá misturado com nada. Então, pode fazer essa multiplicação aqui primeiro? Pode, porque ela não tá envolvida com aquele lá. Tá? Por exemplo, esse 2 com esse 9, eu não posso somar, porque o 2 tá envolvido numa multiplicação, e o 9 tá envolvido numa divisão. Tá entendendo a essência da coisa? Mas, o 6 vezes 2 é 12, eu posso fazer de boa, tá? Aí, aqui eu repito, não posso fazer, não. E esse 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, tá? 12 mais 9 pode? Não, primeiro aqui, a divisão, tá bom? 9 dividido por 9 é 1. 12 mais 1 é 13, letra D. Fechou, pessoal? Isso é importante falar, porque muita gente acha que precisa repetir o 6 vezes 2. Então, eu mesmo já fiz assim de várias formas, e não tá errado, não tem problema nenhum. Tá? Se você quiser ser mais categórico, né? Mais formal, você pode repetindo tudo, fazendo uma por vez, sem problema. Eu mesmo já ensinei assim algumas vezes. Mas, à medida que você consegue ter algum tipo de ganho, já não é mais um principiante, você pode fazer assim. Entendendo que essa hierarquia das operações é quando você tem o mesmo número atrelado a mais de uma conta. Quando a coisa tá solta, não tem problema. Beleza? Quanto dá essa expressão aí, ó? Olha, veja bem, pessoal. Primeiro, parênteses, né? Isso aqui é indiscutível. 27 dividido por 9, que é 3, tá bom? Então, deixa eu repetir com calma. 4 vezes 3, dividido pelo 3, que foi o resultado. À medida que eu fiz aqui a continha dentro do parênteses, já não precisa mais ter esse parênteses por aqui, tá? Beleza? Acabou o parênteses. Fez a conta dentro, você eliminou o parênteses. Agora, eu tenho multiplicação e divisão. Gente, é pra fazer a que primeiro aparecer. É o 4 vezes 3, aqui 12, né? Porque elas são equivalentes. Uma não tem preferência em relação à outra. Você faz, então, a que primeiro aparecer. 4 vezes 3 é 12, agora eu vou dividir por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4, letra A. Nesse caso, ficou até a mesma coisa. Porque se você tivesse feito a primeira divisão, 3 dividido por 3, daria 1. 4 vezes 1, 4. Mas foi uma coincidência. Se você precisa fazer, a que primeiro aparecer. Beleza? Maravilha, hein? É isso, pessoal. Um forte abraço. Antes de ir embora daquela moral, curta aqui o vídeo. Verifica se está aqui no canal. Se não estiver, inscreva-se. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.